Coimbra O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Coimbra do chupal Ainda és capital Do amor em Portugal ainda Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história dessa e desta alma linda Coimbra das canções Da Almeida que nos pôs Os nossos corações a luz Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade O lento é uma canção 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 O lento é uma canção